A cidade de Santarém está sendo marcada por diversos acidentes, inúmeros acidentes aqui, muitos até com vítimas fatais, muitas pessoas estão aí questionando. Dois acidentes com grandes repercussões que aconteceram aqui na nossa cidade. No dia 13 de fevereiro, Berlém Silva de Araújo, de 30 anos, perdeu a vida ali na Santarém, Curuaúna, devido a ele estar em alta velocidade e tentou desviar de um buraco. Você está observando aí agora, ele veio a óbito, este jovem aí é o Berlém Silva de Araújo. No dia 14 também teve um outro acidente. O condutor de um veículo, de um carro de passeio, ali na rodovia Engenheiro Fernando Guilhom, perdeu a direção do veículo também ao desviar de um buraco. Perdeu a direção do veículo ao seu pneu estourar, ao bater em um buraco, e ainda acabou perdendo a direção do veículo adentrando em uma área de mata. Você observa aí nas imagens, tá? Ele teve apenas escoriações. Esse fato aí, gente, está levantando muitos questionamentos aqui na nossa cidade de Santarém, viu? Com relação a ruas, avenidas, travessas, que estão aí precisando de manutenções. Hoje, na quinta-feira, começou a operação tapa-buraco ali na rodovia Engenheiro Fernando Guilhom. Muito se fala, muito se questiona com relação a Santarém-Cuiabá, que agora já é municipalizada, né, gente? E a Santarém-Curuáuna, que é estadual. Nós estivemos aí em contato com o prefeito Nélio Aguiar e conversamos com ele a respeito deste assunto, a respeito desses questionamentos da população. E ele vai explicar direitinho. Por mais que a Santarém-Curuáuna seja estadual, ele pode sim fazer alguns serviços paliativos. Ele explica o porquê da demora, o porquê que eles demoram tanto para fazer uma manutenção nessas rodovias. Eu quero que você acompanhe a entrevista neste momento com o prefeito Nélio Aguiar, que ele vai dar maiores explicações. A gente sabe que não é apenas os buracos, mas também a pressa, consumo de bebida alcoólica misturado com direção. Mas neste momento a gente foi aí questionar o prefeito Nélio sobre esses buracos que tanto estão falando aqui na nossa cidade. Então vamos acompanhar a entrevista aí. Bem, a gente está cobrando do nosso secretário Daniel o aumento das nossas equipes de recuperação asfáltica, que é o tradicional tapa-buraco. Então hoje a prefeitura tudo tem que ser por processo seletivo e isso acaba atrasando o aumento dessas equipes. Mas nós já estamos mencionando isso, inclusive com prioridade, alguns corredores importantes e onde tem o trânsito mais intenso. A gente fala aqui da própria Fernanda Guilhom, mesmo sendo uma APA, a gente acaba fazendo a manutenção da Fernanda Guilhom. Nós temos a situação da própria Avenida Cuiabá, que agora foi municipalizada, que também está nessa programação, nesse esforço concentrado de recuperação asfáltica, que vai resolver mesmo na Avenida Cuiabá, nesse trecho que está sempre tendo problemas de buracos, vai ser justamente a nossa duplicação, que eu já solicitei o projeto, mas o projeto ainda não está pronto. Nós estamos com uma sobrecarga de projetos para a nossa equipe, como nós temos um conjunto, uma programação muito grande, muito extensa, de pavimentação de ruas em Santarém. Então esses projetos de drenagem, de pavimentação, nós estamos correndo para não perder recursos. Já temos vários recursos encatilhados junto ao Governo do Estado. Estamos priorizando esses projetos para atender as demandas que a gente vai fazer em parceria com o Governo do Estado. E logo em seguida nós também estaremos finalizando alguns projetos, dentre eles o projeto de duplicação da Avenida Cuiabá. Vamos fazer uma ação emergencial, por causa desse inverno. Mas no próximo verão a gente já espera fazer o início da duplicação, desde o viaduto até a Moçara, recapiando, ampliando, dando mais espaço, sinalizando, iluminando, deixando o espaço mais iluminado, realmente transformando ali, deixando ali um trânsito muito mais seguro do que hoje. Em relação também à Curauna, a gente ontem mesmo fez contato com o secretário Adler para utilizar um contrato de manutenção do Governo do Estado em relação à PA-370, onde nós temos uma situação que foi colocada, que nós temos duas PAs importantes em Santarém, que, aliás, são três, que tem muito trânsito, inclusive, dentro da área urbana. Nós temos a Everaldo Martins, temos a Fernanda de Guilhão, e tem uma 370, que é a Santarém-Pura-Una, onde ela vai até a Mendonça Portada. Até a Mendonça Portada não é uma avenida, ela é uma rodovia estadual, e a gente está trabalhando conjuntamente para o Governo do Estado, para dar um olhar especial nesse trecho urbano dessas PAs. Nós estamos guardando a resposta da Secretaria Estadual da CETRANS. Se eles tiverem com alguma dificuldade de atender, a gente mesmo, pela Prefeitura, a gente vai lá e vai dar um jeito de resolver. Inclusive, essa é a minha orientação para o secretário Daniel, independente da competência que é, a gente sabe que a competência, numa madrugia estadual, é gostar. Mas a gente é parceiro, a gente trabalha junto, e se for para o bem da população, tiver que resolver mais rápido, a nossa equipe também entra lá em campo para resolver. A gente sempre chega antes, porque muitas vezes já tem um contrato de manutenção, já tem uma empresa contratada, tem toda a burocracia vencida, e se tiver tudo ok, corretamente, tiver a ordem de serviço, a empresa vai lá e faz. Mas se tiver algum problema, alguma dificuldade, a gente entra conjuntamente e vai lá, entra para resolver.